Olá pessoal, meu nome é Sarah Steyer e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje tem um tutorial fácil, fácil, barbadinha e rápido, porque num dia dá pra fazer esse bucket aqui no estalar de dedos. Ou quase, num crochêzinho, né? Bom, é um tutorial super fácil, eu usei o fio jeans, que dá esse efeito bem bacana, fiz nessa outra cor clara também, mas confesso que eu tirei foto e tudo, mas eu gostei muito mais dessa escura, beleza? E antes de começar, para tudo, curte o vídeo que ajuda muito a evoluir o canal, compartilha esse vídeo com as amigas também, assiste e volta aqui pra comentar, me dizer o que achou e me dar sugestões de próximos vídeos também, certo? Se vocês não são inscritas nesse canal, não sei o que vocês estão fazendo, ainda que não se inscreveram, ativem o sininho de notificação e fiquem preparados, porque esse ano esse canal vai bombar. Então, prepara a agulha, prepara o fio e vem! Bom, pessoal, para fazer essas peças eu usei o fio jeans, tá? O claro é na cor 8741 e esse azul aqui é na cor 8742, tá? Só que, olha só, esse aqui que foi a peça piloto que eu fiz, eu usei um novelo, certinho, tá? E já esse aqui que eu tô gravando pra vocês, eu precisei, nas duas últimas carreiras e meia, pegar o fio de outro novelo, tá? Então, eu acho que mudou um pouco a tensão do ponto, ou talvez aconteceu de esse novelo vir um pouquinho a mais do que o normal e esse um pouquinho a menos, talvez, nem compensou. Então, eu vou passar as medidas todas, né, que vocês vão utilizar. E se vocês fizerem do meu tamanho, pode ser que com novelo dê, ou se fizer com uma carreira a menos de aumento, com certeza um novelo dá, certo? E a agulha é uma agulha 3 milímetros, certo? Uma tesourinha, uma agulha de tapeçaria e um marcador de pontos. Ou, se não tiver um marcador de pontos, pode ser com o fio mesmo que a gente marca, só pra saber o final de cada carreira, certo? Vamos lá. Será que eu dou sorte de tirar esse fio aqui, sem bolar? É, é, amigas. Ok, desembolei. Então, vamos lá. O trabalho, a gente vai começar pelo topo aqui do chapéu, tá? E ele é um trabalho em circular. Então, a gente vai começar fazendo um anel mágico, beleza? Anel mágico, eu dou uma voltinha aqui na mão, puxo o fiozinho pra cá, seguro e fecho com a correntinha. Esse fiozinho que tá dentro aqui, eu coloco pra fora, beleza? E agora, eu vou fazer seis pontos baixos dentro do anel mágico, tá bom? Ó, seis pontos baixos. Aqui, a gente já pode fechar o anel, que é puxar essa partezinha aqui. E eu uso sempre o marcador de ponto no último ponto que eu fiz a carreira, tá bom? Agora, o chapéu todo é trabalhado pegando somente a alcinha de trás do ponto, aqui, ó. Tá? Quando a gente tece o ponto, normalmente a gente faz o ponto pegando as duas alças. Nesse, do início ao fim, a gente vai pegar só na alça de trás. Porque é o que vai fazer esse efeito dessas listras aqui, ó. Isso aqui é a alça da frente que a gente não pegou, tá? Então, na sigla, normalmente a gente usa muito o nome grume, o B-L-O, que em inglês é de pegar somente na alça de trás, né? Back loop only, tá bom? Então, agora, a gente vai fazer seis aumentos, né? Então, um aumento são dois pontos no mesmo local. Então, eu vou fazer, ó, pegando a alça de trás aqui, ó. Fiz um ponto baixo, vou fazer mais um no mesmo lugar. Aqui, eu fiz o primeiro aumento. Aqui, novamente, ó. Dois pontos no mesmo lugar. Certo? Isso até o final da carreira. Ó, cheguei aqui no último ponto que tava aqui da carreira anterior. Eu abro o marcador. E não esqueçam que é aumento. Então, tem que fazer dois, tá bom? Beleza. Fechamos a carreira de número dois. E agora, a gente vai começar a fazer uma sequência de aumentos aqui, tá? O que que a gente vai fazer? Vai repetir uma sequência até o final da carreira. Eu vou fazer um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Vezes seis. Vai ser até o final da carreira, tá? Sempre lembrando de pegar uma alça só. Um ponto... E um aumento. Aí, repete a sequência. Um ponto... E um aumento. Ó, e finalizo a carreira aqui. Com um aumento. Agora, é o seguinte. Todo o restante da parte de aumentos vai seguir sempre essa sequência de seis aumentos por carreira, tá? Então, olha só. Nessa aqui, na carreira três, eu fiz um ponto e um aumento e um ponto e um aumento. Na carreira quatro, vai ser dois pontos e um aumento, dois pontos e um aumento. Na carreira cinco, três pontos e um aumento, três pontos e um aumento. Certo? A gente vai fazer isso... Deixa eu conferir aqui. Até a carreira quinze. Que vai ser de treze pontos e um aumento, tá? Só que o que que eu faço? Eu distribuo esses aumentos pra eles não ficarem no mesmo lugar. E a peça ficar redondinha e não ficar um hexágono. Certo? Até tem um vídeo onde eu explico como é que faz isso. Eu vou deixar na descrição aqui pra vocês, tá? Então, pra facilitar, eu vou deixar toda a receita na tela até a carreira quinze. E é só seguir a sequência de aumento que eu coloquei, que vai dar certinho. Ou se vocês preferirem fazerem contando um ponto e um aumento, dois pontos e um aumento, três pontos e um aumento. Vai ficar um hexágono, mas depois no chapéu vai dar certinho, tá? Até a escolha de vocês. Ok, pessoal. Finalizei aqui a carreira quinze, que é a que termina com treze pontos e um aumento, né? A repetição, tá? Isso aqui eu tô fazendo pra um tamanho adulto, tá? A medida da minha cabeça de circunferência é cinquenta e cinco centímetros. Pra vocês terem uma ideia, se vocês querem fazer um tamanho menor, aí vocês diminuam esse número de carreiras. Ou se vocês quiserem fazer pra uma cabeça maior, vocês façam uma carreira a mais ou duas de aumento. Aí vocês vão testar, certo? Pra vocês terem uma ideia, se forem fazer com outro material que não esse, né? Pra ver a medida, dá dezoito centímetros, mais ou menos. Certo? Então, se vocês fizerem com outro fio que o número de carreiras seja diferente, dezoito. E a mesma coisa. Aqui eu fui até a carreira quinze, mas se vocês estiverem fazendo com um fio mais fininho, na carreira quinze, vocês vão chegar nessa medida. Então, vocês sigam fazendo os mesmos aumentos, né? Eu parei treze pontos baixos e um aumento, na próxima faz quatorze um aumento, quinze um aumento, dezesseis um aumento, certo? E se vocês estiverem fazendo com um fio mais grosso, pode ser que vocês cheguem nesse dezoito antes da carreira quinze, né? Então, é uma coisa bem fácil, porque vocês conseguem fazer do tamanho de vocês, tá bom? Agora, aqui, aqui eu tô esticando até, gente, mas, ó, se vocês ficarem assim, avalados, não tem problema, porque a gente vai seguir agora, tá? Aqui a gente fez a parte de aumento, agora a gente vai fazer a parte que não tem nenhum aumento, ó. Se vocês repararem, a gente aumenta até uma parte, a gente vai fazer uma sequência sem aumentos, e a gente vai retornar a aumentar depois pra fazer a aba, tá? Então, agora, da carreira dezesseis até a carreira vinte e quatro, sem nenhum aumento, certo? Então, vão ser noventa pontos baixos por carreira, certo? Então, vocês façam essa repetição de carreiras, e eu retorno aqui, depois da carreira vinte e quatro, com todas elas prontinhas pra gente seguir pra parte final. Ok, pessoal, finalizei aqui a carreira vinte e quatro, tá? Fizemos essa sequência aqui sem aumentos, e eu vou medir aqui pra vocês, pra quem estiver fazendo com outro material, ver mais ou menos o tamanho que ficou, quinze centímetros sem aumentos, tá? Agora, eu vou fazer a parte de aumentos, que vai ser essa aqui, ó, que vai ser a parte da aba, ó. Pode ver que aqui segue sem aumentos, e aqui a gente já tem uma parte com aumentos, tá? Então, aqui, antes da gente fazer essa repetição sem aumentos, a gente tinha parado a última carreira com aumentos, ela foi a carreira quinze, né? Que era treze pontos baixos e um aumento. E aí, depois a gente não fez aumento nenhum. Agora, a gente vai continuar essa sequência. Então, agora, a carreira vinte e cinco, a gente vai fazer de quatorze pontos baixos e um aumento, tá? Só que eu vou fazer aquela distribuição dos aumentos, então, eu vou fazer sete pontos baixos, um aumento, e aí, vou começar a repetição. Quatorze, um aumento, quatorze, um aumento, e finalizar com sete pontos baixos, beleza? A gente vai fazer essa repetição de aumentos, essa sequência, até a carreira trinta e dois, que vai ser com vinte e um pontos baixos e um aumento, tá bom? Então, eu vou deixar na tela pra vocês. Ok, gente, finalizei a carreira trinta e dois, que era de vinte e um pontos e um aumento. Tive que, ó, emendar aqui, colocar outro novelo, tá? Pra fazer as últimas carreiras agora. Nessa outra peça que tinha ido no novelo só, então, pode ter tido diferença de quantidade, né, no novelo, e diferença de tensão de ponto também, né? Então, agora, a carreira trinta e três, a gente vai fazer só ponto baixo, tá? Sem nenhum aumento, que a gente tá chegando pertinho agora pra finalizar. Então, faz essa carreira só com ponto baixo. Ok, pessoal? Finalizei a carreira trinta e três. Agora, a gente vai pra última carreira da peça, que é a carreira trinta e quatro, que é um acabamento, que vai ser pontos baixíssimos, tá? Só que continua pegando na alça de trás, ó. É aquele ponto que tu só puxa direto, ó. Certo? Inseriu a agulha, puxou direto. Cuidem só pra não fazer muito apertado, tá? Deixa a mão soltinha, ó. E vai fazendo só ponto baixíssimo. Eu acho que fica bacana, porque fica esse acabamento aqui, assim, sabe, na borda? Fica mais bonita a peça. E essa aqui é a última carreira. Ó, gente, finalizei aqui. Vou cortar o fio, vou puxar. Aí, vou pegar uma agulha de peçaria aqui, pra gente fazer um acabamentinho. Ó, vou inserir aqui, ó, pulando um ponto. Aqui. E vou voltar esse fio pra cá, ó, pra gente imitar esse pontinho aqui. Já vou passar até por baixo daquele outro ali. E aqui, ó, eu vou esconder, ó. Um por cima e um por baixo aqui. Porque esse fio, quando o fio é estampadinho assim, a gente enxerga menos também, né? Os acabamentos. Vou botar mais lá pra dentro. Pra não aparecer aqui na borda. E vou cortar. E vou cortar esse aqui também, que foi o que eu conduzi quando eu troquei de novelo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ó, tá aqui os dois. Comentem aqui no vídeo, é muito importante, tá? O comentário é no vídeo. E me digam sugestões de próximas peças, tá bom? Beijo e até a próxima! Tchau! Tchau, tchau!